Amados e queridos irmãos, boa noite, já é madrugada, então eu posso dizer também bom dia. Estamos começando a corrente da meia-noite no clamor da madrugada. Primeiramente agradeço a sua presença nesta corrente de oração. Antes de dormir, nós vamos agradecer a Deus por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. Deus tem sido maravilhoso comigo e tem sido maravilhoso com você. Deus vai cuidar de todos nós, como sempre fez, nos dando saúde, motivação e fazendo a gente acreditar que a palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Vamos orar neste início de madrugada e agradecer a Deus por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. Eu coloco nesta oração a minha vida, a tua vida, a minha saúde, a tua saúde, os nossos dias nesta terra, os nossos filhos, família, os nossos lares, o trabalho, o pão de cada dia. Eu agradeço a Deus por tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas. Na minha vida, Deus tem feito muita coisa. Deus tem feito muitos milagres na minha vida. Um deles é eu poder estar aqui neste momento, podendo orar com você. Eu peço muito a Deus para que Deus me dê saúde, para que eu continue orando, levando a palavra de Deus através deste canal. Eu digo, Deus, cuida da minha vida. Cuida, Senhor, da minha saúde. Senhor, eu quero continuar levando a tua palavra através da rede social. Então, Senhor, cuida de mim. Blinda, Pai, blinda meu corpo físico, mental e espiritual. E me dê forças para que eu possa continuar levando a palavra de Deus através do YouTube, como eu faço todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento maravilhoso. Hoje nós vamos abrir esta corrente da madrugada fazendo a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória e a honra para todos sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Jesus nos diz, preste atenção, amados e queridos irmãos. Jesus está dizendo para nós que Ele está nos céus. Que santificado é o teu nome. Que nós temos que procurar o teu reino. E deixar que seja feita a tua vontade. E Deus garante para mim e para você o pão de cada dia. Não caia em tentação. Livra-se do mal. Se agarre ao reino, ao poder e a glória para todos sempre. Amém, aleluia, glórias a Deus. Senhor meu Deus, mais um dia praticamente terminou. E já está começando outro, porque estamos na madrugada. Obrigado, Deus, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Porque mesmo estas estão me ensinando a depender mais de ti. Quero entregar neste momento no teu altar, Pai, a minha vida. Todas as minhas lutas. Todas as minhas batalhas. Tudo aquilo que eu desejo no meu coração. Eu estou colocando neste momento no teu altar. Dificuldades, preocupações, conquistas, alegrias. Estou colocando tudo no teu altar neste momento. E eu sei que o Senhor Jesus está comigo agora. Acalmando minha mente, meu coração, para que eu possa dormir bem. Diga assim, Senhor, retira todo medo, toda ansiedade, toda angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu possa dormir em paz, confiando sempre na tua palavra. Diga assim, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. Eu peço e agradeço. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos dar agora sete vezes o glórias a Deus. Juntos, juntos, sete vezes, o glórias a Deus. Glórias a Deus pelas nossas vidas. Glórias a Deus pela nossa saúde. Glórias a Deus pelo ar que respiramos. Glórias a Deus pelo pão de cada dia. Glórias a Deus pelos nossos filhos. Glórias a Deus pelas nossas famílias. Que nos colocam todos os dias em pé, diante da vida, para vencer todos os dias. O trabalho, o esforço, a dedicação, o comprometimento e toda a responsabilidade que está sobre as nossas costas. Glórias a Deus pelo amor. Glórias a Deus neste momento de oração, pelo teu clamor, pela tua misericórdia, pelo teu socorro. Diga assim comigo. Pai, Pai querido, repita as palavras que eu vou dizer agora, amado e amada irmã. Repita comigo. Pai, não tenho palavras para agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida que me concede. Muito obrigado, Pai, pela saúde do meu corpo físico. Muito obrigado, Pai, por cuidar da minha mente, dos meus pensamentos. Muito obrigado, Pai, pela minha casa, pelo meu quarto, pela minha cama, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Pai, gratidão, obrigado. Obrigado por esta oração, Senhor, antes de dormir. Obrigado por tudo, Pai, agradeça, irmão, agradeça. Deus é misericordioso, Deus é socorro presente. Deus está cuidando de mim e de você. Deus nos coloca debaixo de tuas asas e Deus cuida de todos nós. Eu peço agora, Pai, derrama teu óleo ungido sobre as nossas cabeças. Derrama, Pai, unge as nossas cabeças. Lava-nos com o teu sangue, o sangue derramado na cruz. Lava-nos, começando pelo alto da cabeça. Vai nos lavando pelo alto da cabeça. Senhor, passa o teu sangue nos meus olhos. Passa o teu sangue no meu nariz, na minha boca, nos meus ouvidos. Vai descendo, passa o teu sangue no meu pescoço, no meu tronco, nos meus braços. No meu coração, nos meus órgãos, nas minhas costas, na minha coluna. Vai descendo, vai me lavando com o teu sangue. Na cintura, nas minhas pernas. Vai lavando todos os meus órgãos. Vai lavando, Senhor, todo o meu corpo. Vai tirando todo o pecado do meu corpo, Pai. Vai me curando, vai me curando. Curando toda a doença, toda a maldição, toda a calúnia, toda a difamação. Vai me lavando, vai me purificando. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Se você ainda não segue nosso canal, siga. Aperte inscrever-se. Venha fazer parte da nossa família. Você vai orar conosco o dia todo. Temos orações pela manhã, a tarde, a noite. E essa corrente da meia-noite, no clamor da madrugada. Você aperta inscrever-se. Depois aperta o sininho. E depois aperta todas. Quer abençoar este canal? Então vá até a descrição deste vídeo. O meu muito obrigado por você fazer parte deste canal. Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, eu declaro paz no teu coração, paz na tua alma. Deus, concede-nos um sono reparador. Alivia todo o cansaço físico e mental. Que eu possa descansar em paz, confiando sempre na tua palavra. Ajude-me, Deus, a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Retira todo o medo, toda a ansiedade e angústia da minha alma. Deus, acalma a minha mente. Cuida do meu coração, para que eu possa dormir bem. Eu dependo de ti. Diga sim, amado irmão. Deus, eu dependo de ti. Que o muro de fogo permaneça ao nosso redor. Nos protegendo de toda a seta do inimigo, de toda a oração contrária. Permaneça na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Uma boa noite, uma boa madrugada, bons sonhos. Durma na presença de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Obrigado.